Boa noite a todos, boa noite a Armando, acho que a Armando não se lembra de mim, mas nós já trabalhamos um período ali na TV Senado, o senhor foi casado com a minha amiga d'Algo, né? Gente, uma coisa, eu até alguns dias atrás usei essa frase com um amigo antes de falar com a mesa, a diferença nossa e da esquerda é porque nós sabemos respeitar o que a esquerda faz e a esquerda nunca vai respeitar aquilo que somos, nós somos sim superiores a ele, sim, porque nós lutamos por uma liberdade, se hoje ele tem liberdade de falar o que ele diz, foi porque a direita apontou isso, coisa que a esquerda quer tirar de nós, mas não vai conseguir. Eu saldo a todos com a graça e maravilhosa paz do senhor, saldo a todos na presença do senador Magno Malta, que eu quero agradecer o senador Magno Malta pelo trabalho, que ele vem à frente, né, que ele vem à frente, né, de estar visitando os nossos presídios, ao senhor Banhater, que eu tenho um carinho muito grande, ao Girão, que eu sou uma admiradora de carteirinha, e hoje eu venho aqui com um sentimento muito triste, que nos últimos dias tenho recebido mensagens de vários patriotas que estão passando fome, que estão comendo comida do lixo, de um patriota que teve uma penalidade registrada junto a várias execuções de Campinas, porque foi cortado a luz dele e ele não tinha aonde carregar a tornozeleira dele, está com uma ordem de despejo. Então eu venho aqui, encarecidamente, pedir a todos os patriotas que estão assistindo a essa comissão, que nós possamos ajudar esses patriotas, da mesma forma que nós ajudamos o nosso capitão, quando ele precisou. Que todos os parlamentares que foram às redes sociais, ajudar o nosso capitão, o Jair Bicis Bolsonaro, que eu já falo diretamente com o filho dele, meu sonho é conhecer seu pai. Sou, assim, fã de carteirinha, sou fã de carteirinha, você é a cara do seu pai, de mim, que foi o seu pai. Então, eu venho pedir a todos os parlamentares, que foram às redes sociais, pedir ajuda para o nosso capitão, que também vão às redes sociais pedir ajuda para os nossos patriotas. Nossos patriotas que estão de tornozeleira, e as famílias desses patriotas precisam hoje de ajuda financeira. Procurem a nossa associação, na qual a Gabriela Ritter é presidente, e nos ajude, porque eles são heróis. Assim como o nosso capitão conseguiu, através das redes sociais e do nosso patriotismo, assim como eu também ajudei e vou ajudar o nosso capitão, eles também merecem admiração, respeito e essa disposição de ajudar. Então, vocês, empresários do Brasil inteiro, procurem no seu município e no seu estado, um patriota. Oferte emprego, ajuda para eles. Então, nesse momento, eu peço encarecidamente isso, porque eles têm passado por muitas lutas. E, como eu falo sempre, eu estarei aqui, junto com esse grupo de advogados, junto com a Gabriela, que parabéns para você, meu amor, que ano é aniversário do nosso amor, da Gabi. E que Deus venha estar conosco. Eu falei com o Cleitinho sobre isso. Ele falou que as portas do gabinete dele estarão abertas. E eu creio que, como sempre esteve as portas do senador Magno Malta, que é uma pessoa que nunca soltou as nossas mãos desde o dia 8 de janeiro. E também venho pedir, gente, encarecidamente, pelos nossos exilados. Tem uma exilada que o nome dela é Riene. Ela tem um filho pequeno que também se encontra exilada no Paraguai. Ontem, a sobrinha dela foi entubada em estado grave. Os pais dela, num momento de desespero, gravou um vídeo, implorando e pedindo misericórdia. E eles entraram em contato comigo. E eu estou aqui pedindo para os nossos exilados. Não só a Riene, mas em especial a ela, por ser mãe. E que não pode estar aqui no Brasil com o seu filho, que está com depressão no Paraguai. Então, eu vou pedir através do senador Magno Malta, através de cada parlamentar que está aqui. Olhe pelos nossos exilados. Eles são heróis. Eles estavam lutando por nós. Então, se que nós possamos, né, não largar a mão de ninguém nessa hora. Porque o meu coração parte. O meu coração dói. Essa noite eu não dormi. Como eu não tenho dormido muitas noites. Nem comer direito. A gente come. Todos aqui que estão nessa luta sabem. Porque quando a gente vai comer, a gente pensa. E o que o patriota está comendo? Quando você vai dormir, exatamente, na água fria. Então, gente, vamos ter misericórdia da nossa nação. Então, nós podemos nos reunir em uma corrente infinita. E que nós possamos, sim. Eu muitas vezes falei com a Gabriela. Muitas vezes eu fui nas redes sociais e falei. Gente, eu não quero fazer live. Eu não quero participar dessas coisas. Mas, igual a Carol falou hoje. Os ruins estão ocupando lugares que nós, como boas pessoas, deixamos de ocupar. Então, a partir de hoje, todos os lugares que eu tiver que colocar os meus pés para representar um patriota, eu estarei lá. Porque toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus. Porque até o último homem, nós estaremos aqui firme e forte por eles. Muito obrigada pela palavra. Obrigada.